Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, estão abertas até o dia 28 de fevereiro. O novo FIES prevê juros zero para estudantes com renda familiar mensal de até três salários mínimos e também novos recursos para alunos das regiões norte, nordeste e centro-oeste. E para discutir as novas modalidades do programa, um grupo de ministros se reuniu hoje aqui em Brasília. Um novo modelo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que passa a valer agora, divide o programa em diferentes modalidades de acordo com a renda familiar dos candidatos e das regiões em que vivem. No total, são ofertados 310 mil vagas, 155 mil para os primeiros seis meses do ano. As novas regras foram discutidas em um seminário internacional em Brasília. O novo FIES é destinado a quem mais precisa. Não há juros para quem tem renda familiar de até três salários mínimos e o risco do financiamento é compartilhado com as instituições de ensino. O governo criou um programa com taxa de juros real zero, com menor risco para a União, com melhor governança e respeitando a capacidade de pagamento do aluno e da sua família. Portanto, é muito importante esse processo porque, de novo, temos que melhorar a qualidade da educação, temos que melhorar a eficácia, temos que melhorar o acesso daqueles de menor renda, mas garantir o comprometimento da instituição de ensino superior. São três modalidades. Na primeira, além do juros zero e a renda familiar de até três salários mínimos, as prestações serão pagas respeitando o limite de renda. A segunda é destinada aos estudantes das regiões norte, nordeste e centro-oeste, com renda de até cinco salários mínimos e contará com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Há ainda uma terceira modalidade, também para estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos, com recursos do BNDES e é destinada a alunos de todas as regiões do país. Nós estamos fazendo com que os fundos enxerguem a educação como ponto central para o desenvolvimento da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, compreendendo que este sim é o papel de, a partir da educação, encontrar um desenvolvimento pleno e aproximar com que todas as regiões do nosso país possam estar oferecendo e ofertando oportunidades para a nossa juventude. E pensar oferta de oportunidade é pensar oferta de educação. Para concorrer a uma das vagas do FIES, os estudantes também devem ter nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação do Enem. O ministro da Educação afirmou que o Fundo de Financiamento Estudantil garante a ascensão social pela educação. Todas as mudanças, elas passaram por pontos essenciais que são fundamentais à preservação do sistema e do programa. E, ao mesmo tempo, nós pudemos também garantir uma ênfase com relação aos mais pobres. A lógica de uma política pública é justamente atender os mais pobres, aqueles que mais precisam, por parte do governo, de apoio e de algum tipo de iniciativa que permita a ascensão e mobilidade social. E não há outro caminho melhor para promover equidade e oportunidade que não seja por intermédio da educação. Lembrando que as inscrições para o FIES vão até 28 de fevereiro e devem ser feitas pela internet. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou hoje de manhã que o governo federal trabalha para viabilizar um novo empréstimo ao estado do Rio de Janeiro. O valor seria de cerca de R$ 1 bilhão e teria a garantia de royalties de petróleo. Os recursos, segundo ele, se referem à recuperação fiscal do estado, pois até o momento não há nenhum pedido específico das Forças Armadas que comandam a intervenção no Rio. Nós temos trabalhado com o estado do Rio de uma forma intensa, não apenas após a intervenção, mas nos últimos meses, quando fizemos todo um projeto de recuperação do Rio. Já foi feito um primeiro aporte importante de um empréstimo de um pouco menos do que R$ 3 bilhões, mas um empréstimo muito substancial que o Rio de Janeiro já recebeu. Estamos trabalhando agora em outro empréstimo, este agora garantido por royalties do petróleo. Em resumo, estamos trabalhando muito firme, este novo empréstimo é próximo de R$ 1 bilhão, portanto, a questão financeira do Rio de Janeiro já está sendo tratada bastante antes da intervenção. A intervenção é um aspecto pontual, importantíssimo, na segurança do Rio e na estrutura de organização das Forças de Segurança do Estado. O Ministério da Saúde vai qualificar 250 mil agentes comunitários de saúde como técnicos em enfermagem nos próximos dois anos. O Ministério publicou um edital para que instituições de ensino públicas e privadas de todo o país se credenciem ao programa. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o curso vai permitir uma ampliação do acesso à atenção básica, levando um atendimento de qualidade à população brasileira. São 350 mil agentes comunitários de saúde de edemia no país e que agora, com este curso, serão habilitados a medir glicemia, tirar pressão, fazer algum procedimento cujo curso lhe permita e, assim, evitaremos o agravamento de doentes crônicos, que eles se hospitalizem e percam a qualidade de vida. É um grande passo para a qualificação da atenção básica em todo o Brasil e, com isso, a diminuição da necessidade de que essas pessoas vão para uma internação hospitalar ou para uma cirurgia. Ao todo, o Ministério deve investir 1 bilhão e 250 milhões de reais na formação de agentes, que não terão nenhum custo. Os interessados têm um prazo de dois anos para concluir o curso técnico. Mais informações podem ser conferidas no site do Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, homologou o resultado do leilão de transmissão de energia elétrica ocorrido no final do ano passado. No total, foram arrematados 4,9 mil quilômetros de linhas de transmissão nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. As novas linhas farão parte do Sistema Interligado Nacional e a estimativa é de investimentos de 8,7 bilhões de reais nos próximos anos. Diante de notícias divulgadas pela imprensa de que o presidente Michel Temer poderia ser candidato à reeleição, o Palácio do Planalto negou, por meio do porta-voz Alexandre Parola, qualquer intenção eleitoreira por trás da intervenção no estado do Rio. O presidente da República reitera que toda e qualquer decisão de governo é regida exclusivamente pelas reais necessidades de encontrar soluções para os problemas do povo brasileiro. A agenda eleitoral não é, nem nunca o será, causa das ações do presidente. Assim comprovam as reformas propostas na Ponte para o Futuro e que têm sido implementadas desde o primeiro dia da administração. O presidente da República não se influenciou por nenhum outro fator a não ser atender a uma demanda da sociedade. É essa a única lógica que motivou a intervenção federal na área da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Assessores ou colaboradores que expressem ideias ou avaliações sobre essa matéria não falam, nem têm autorização para falar em nome do presidente da República. O governo seguirá sua trajetória sem pautar-se pela busca do aplauso fácil, mas na rota firme das decisões corajosas que buscam enfrentar e resolver os dramas verdadeiros de nossa nação, sem nenhuma significação eleitoral. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí